E olha só a cara dos vendedores, você mora na Moca? Mora na Moca? Você mora na Moca? É tudo belo aqui, você mora na Moca? É tudo belo! Então você também que mora na Moca, vem aqui pra loja do William, porque aqui você vai comprar um microcomputador com precinho, ó. Muito bom, vamos lá! Um Atom XP Off-Board, 256 MB de RAM, placa manhazos, HDL40, estabilizador Ragtech, R$2.300 a vista ou R$24,158. Muito bem, Belo, agora que é o endereço, Belo. É Rua Natal, 1023. Telefone. Meu, é um, dois, um, dezenove e dez. Vem que você vai gostar!